No princípio Nesses dias em que a gente sente falta de um carinho pra sonhar O amor está na pele, a música no ar E os sonhos e os desejos enganam a solidão Eu queria dominar os sentimentos, mas não pude me conter As coisas acontecem quando tem que acontecer E a mágica do amor nasceu quando eu olhei em você Meu mundo mudou, o tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que meu sonho acordou De volta pra vida E o tempo passou, você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo vive com você